Na ala-linha de Deus, o céu tá pra entrar Na ala-linha de Deus, pensa como o vaso pra ele quebrar Sabe como o vaso não joga, não pensa como o vaso pra ele quebrar Sabe como o vaso, e cadê o Salvador? Vé, vem, vem meu filho! Salvador vai entrar, na ala-linha de Deus Salvador vai entrar, na ala-linha de Deus Sobe com o meu vaso novo renovado Deus com o meu vaso velho quebrado Sobe com o meu vaso renovado Vem cá, Caolinha Vem cá, Caolinha Vá, Caolinha vai entrar Na alônia de Deus Caolinha vai entrar Na alônia de Deus Deus com o meu vaso velho quebrado Sobe com o meu vaso novo renovado Deus com o meu vaso velho quebrado Sobe comandade, vai me quebrar 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 E a juventude é na cintura e tecante A juventude vai me quebrar Na alaria de Deus, a juventude vai entrar Na alaria de Deus, eu desce, desce como o vaso, velho e quebra Sobe como o vaso, no verão vaso, desce como o vaso, velho e quebra Sobe como o vaso, agora o padre O marido da Carol vai entrar, na alaria de Deus O marido da Carol vai entrar, na alaria de Deus Se ele não está aqui, eu deveria ir outro lugar Na alaria de Deus, a juventude vai entrar, na alaria de Deus Na alaria de Deus, a juventude vai entrar, na alaria de Deus Quem ooplan vem de Palmeiras, eles podem dançar a batalha